Olá, meus amigos, tudo bem? No programa de hoje, vamos apresentar um torcedor da mais alta prateleira. Ele já exerceu várias funções dentro do Batatares Futebol Clube. Diz aí, Fabinho, como foi seu início no Fantasma? Quando eu comecei a participar dos treinos com o Sr. Roberto Tamião, começamos no campo do Santo Antônio, depois aqui, futuramente o Sodecour, Sidão e outros treinadores passando. E foi o amor à primeira vista. Ficava de gandula durante os jogos do Batatares, preliminário a gente fazia, no intervalo batia uma reba, muitas pessoas, hoje nem se fala mais, mas a reba rebatida, a gente brincava no intervalo dos jogos. E foi assim, o amor foi crescendo, futuramente em 1990, 1991, nós tivemos a oportunidade, eu com a minha família, possui um bar embaixo da arquibancada. Foi onde eu convivi mais ainda com o elenco, com a torcida, com a diretoria em si. E até hoje, estou com 43 anos, resido em Brodowski hoje, e amo o Batatares, incondicional. É um amor que não tem limite. Nesses anos que eu convivo, que eu vivo aqui, eu só tenho que agradecer e muita risada. Porque em tudo, nos momentos que joguei, era divertido, nos momentos que participei de torcida, era divertido, divertidíssimo, né, na verdade. Você também faz parte, você sabe de muitas coisas aí, as nossas viagens, os nossos pré-jogos à noite aqui, quando a gente vinha em Chebexiga. Alguns torcedores que marcaram época, vários, que já se foram, não estão mais aí, mas que deixaram boas lembranças. E muitos torcedores alegres, que se foram também, que faziam a gente rir. Quando estava perdendo, ele fazia a gente rir. Então, eu só tenho que dizer que o que eu passei aqui foram momentos felizes. Até na derrota, a gente aprende a amar mais. Então, eu tenho que dizer que fui muito feliz aqui no Batataia. E sou até hoje, né, graças a Deus. Eu tenho uma lembrança comigo, de 1991, foi um dos episódios que ficou guardado, marcado, foi Batataia e São Caetano aqui. É, eu lembro direitinho isso aí. Eu cheguei a emocionar. Nós tínhamos ficado para o quadrangular final, Batataia e São Caetano, Oeste de Itápolis e Belo Clube. E nós tivemos a infelicidade de empatar e perder lá. E acabamos, quem subiu foi o São Caetano e o Oeste. Mas foi uma partida que me marcou muito. Nós tivemos agora, recente, em 2016, um grande jogo aqui contra o Mirassol, contra o Bragantino, mas não me marcou tanto quanto em 1991. Eu não sei a minha idade, o que eu vi jogar, o que eu joguei, porque eu só não fui profissional, mas joguei muita bola. O amor que eu tinha, nesse brasão aqui, nesse símbolo aqui. E o que os jogadores daquela época tinham, parece algo diferente do que tem hoje. Então, não desmerecemos de hoje. Mas aquela partida contra o São Caetano me marcou demais. Marcou mesmo. Em especial, aquele ano de 1991, né Paulinho? Então, eu quero dizer com todas as letras, valeu a pena, vale a pena, ser batataense. Aqui, o sangue que corre é vermelho. Eu amo o Batataense Futebol Clube. A mensagem é, vou ser bem breve, simples. Os torcedores, principalmente os que estão aqui na cidade, que apresentam de vez em quando aqui no campo, quando o time está bem, começam a vir no pré, começam a frequentar na Copinha Paulista, que foi desclassificado. Procurem entender o que está acontecendo, procuram apoiar mais. Porque criticar é fácil, é muito fácil. É xingar, é falar. Mas vamos entender, vamos procurar ajudar. Procurar ajudar. Nós estamos aí o ano que vem, o ano centenário do Batataense, e vamos disputar uma três. Começa a vir aqui em dezembro, em novembro, na preparação, ou em janeiro mesmo, não sei quando vai começar. Vamos ajudar, vamos dar críticas construtivas, para que o Batataense, de qualquer forma, nós torcemos para que ele saia bem, saia-se bem no campeonato. E outra, nós precisamos de você, torcedor. Isso aqui não vive de brisa, não vive de mágica. Nós precisamos da parte financeira. Venha, contribua, traga a sua família, e você, empresário de Batataes, procure ajudar. Tenho certeza que não vai fazer falta para você. E aqui faz, para um clube pequeno igual a Batataes. Grande demais, por trás disso tudo. Mas pequeno aqui, em parte financeira. Mais uma vez, emocionante, né? Muitas vezes, a verdade vem da forma mais simples, né? Mas é isso aí. Chegamos ao final de mais uma edição do programa. Até a próxima, torcedor. Porque aqui, ó, tem fantasma na veia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho